Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, a gente entrevista os conselheiros, os procuradores, os auditores mostrando o trabalho de cada um para que você conheça o TCM bem de perto e é claro que você é muito importante porque você banca toda a estrutura dos poderes e é claro quer ver administrações cada vez melhores e hoje nós vamos discutir um assunto extremamente importante sobre previdência social para que você conheça como funciona a estrutura do Tribunal de Contas dos Municípios e também das administrações acompanhe mais destaques de hoje do nosso programa TCM Notícias Tribunal de Contas dos Municípios participa de debates sobre fiscalização de recursos em saúde e educação no Ministério Público de Goiás TCM presta homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça Prefeito Iris Rezende destaca a importância do Tribunal de Contas dos Municípios Seminário discute previdência social com a participação do TCM e a homenagem do Dia das Mães você acompanha aqui no programa TCM Notícias que está começando agora muito bem você acompanhou os destaques de hoje do programa TCM Notícias nós vamos tratar de um assunto extremamente importante que influencia no seu bolso telespectador é a previdência social do servidor público como o Tribunal de Contas dos Municípios trata este assunto e nós acompanhamos um debate que aconteceu na superintendência da Caixa Econômica Federal veja a reportagem O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Joaquim de Castro participou do primeiro seminário de sustentabilidade previdenciária organizado pela Prefeitura de Goiânia na Caixa Econômica Federal O evento reuniu palestrantes de renome como Raul Veloso, PHD em Economia e colunista dos jornais Estadão e Globo e Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados Vinícius Santos, da Secretaria de Atos de Pessoal do TCM, também participou do seminário como debatedor e falou sobre registro dos atos de aposentadoria e pensão pelo Tribunal O presidente do Instituto de Previdência de Goiânia, Silvio Fernandes Filho abordou a crise financeira do município que tem déficit que chega a R$ 17,8 bilhões Silvio apontou as ações que estão sendo tomadas pelo Instituto Nós estamos também buscando através de alguns ativos da Prefeitura áreas, dívida ativa, fazer esse aporte a fim de quitar esse déficit atuarial que tem para reduzir esse aporte que a Prefeitura faz de recursos do Tesouro em torno de R$ 35 milhões por mês para poder cobrir esse déficit O economista Raul Veloso destacou a necessidade de se debater e buscar solução para a Previdência Social no país e dos caminhos que devem ser seguidos Os estados, os municípios, a União dispõe de ativos, bens que hoje estão inertes sem rentabilidade, sem uso, sem mobilização colocar isso nesse fundo e a receita da mobilização desses ativos é que vai ajudar a pagar no meio de outras medidas medidas administrativas, até um aumento da contribuição que os servidores pagam hoje enfim, várias medidas para chegar ao objetivo final que é equacionar o problema da Previdência O presidente Joaquim de Castro disse qual é a preocupação do TCM É necessário que se façam as coisas com pensamento lá na frente fazendo com que a pessoa que está contribuindo hoje tenha a segurança e a certeza de que no amanhã ele terá uma aposentadoria que possa não só dignificar essa pessoa mas que tenha certeza que vai receber por aquilo que contribui ao longo dos anos Muito bem, você acompanhou essa reportagem? Este rombo que foi falado da Prefeitura de Goiânia mais de 17 bilhões de reais é o déficit da Previdência Social do servidor público da Prefeitura de Goiânia E o que o presidente está fazendo para superar esse déficit? É dinheiro, é recurso do cidadão, né? Para tratar deste assunto sobre Previdência Social do Tribunal de Contas dos Municípios nós estamos recebendo o Vinícius Santos chefe de divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do Tribunal Vinícius, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias Um bom dia e eu queria agradecer a oportunidade de mostrar o trabalho que a Secretaria de Atos Pessoal desenvolve no âmbito do tribunal para toda a sociedade O que de fato a Secretaria faz da fiscalização? Como é isso visto dentro do tribunal? Já que nós hoje no Brasil se discute demais Previdência Social, reformas e mais reformas que não avançam E como o tribunal trabalha isso dentro lá do TCM? Bom, o tribunal fiscaliza a Previdência Social dos Servidores Públicos basicamente em dois aspectos O primeiro é fiscalizando as contas dos gestores públicos ordenadores de despesa desses fundos de Previdência Social Outro aspecto dessa fiscalização O gestor, só para a gente clarear, é a prefeitura, o prefeito ou tem administrações que tem um fundo próprio, uma pessoa específica que cuida disso aí? Ótima pergunta Na verdade não é o prefeito diretamente que ordena essas despesas O prefeito designa um gestor para administrar o fundo de Previdência Social daquele município E aí o tribunal acompanha de que forma esse trabalho desse gestor? Então, o primeiro acompanhamento é na fiscalização dessas contas, desses fundos E a outro aspecto dessa fiscalização é na análise para fins de registro de todos os atos de aposentadoria e pensão dos 170 fundos de Previdência dos municípios goianos Hoje o Estado tem 170 fundos de Previdência E todos esses fundos estão sob, num bom aspecto ou não, da mira do Tribunal de Contas dos municípios Exatamente, todos estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas dos municípios Para se ter uma ideia, no ano de 2017, o tribunal julgou aproximadamente 4 mil processos de aposentadoria e pensão de servidores públicos Então é um número bastante grande E o que o tribunal constatou nisso aí? Para clarear para o nosso telespectador, porque aqui o objetivo do nosso programa É de fato mostrar cada passo no Tribunal de Contas dos municípios De uma forma geral, de contas de governo, de gestão Para que o telespectador entenda que é recurso dele, né? É dinheiro do cidadão, é dinheiro dos nossos impostos E como os poderes estão trabalhando para preservar, acima de tudo, os recursos do cidadão Como é esse processo, assim, passo a passo dentro do Tribunal de Contas dos municípios? Então, o Tribunal de Contas dos municípios é composto basicamente por três órgãos básicos São as secretarias de controle externo, da qual eu faço parte Composta por auditores concursados Nós temos o Ministério Público de Contas, composto por procuradores de contas também concursados E os nossos conselheiros que julgam esses processos Então, todos esses processos de aposentadoria e pensão Eles estão sujeitos a um parecer técnico da Secretaria de Controle Externo Um parecer técnico do Ministério Público de Contas E o julgamento por parte do conselheiro Pela legalidade ou ilegalidade para fins de registro O controle externo, que é a parte de vocês, do objeto lá, da aposentadoria Como é que esse processo chega até o Tribunal de Contas dos municípios? As informações, elas aparecem somente no momento em que alguém vai pedir alguma aposentadoria? Ou como é que o Tribunal trabalha esse assunto? Esse é um aspecto interessante A aposentadoria do servidor público, ela tem uma participação de dois órgãos basicamente Nós temos a participação da Prefeitura, na qual o servidor requer essa aposentadoria O processo tramita internamente dentro da Prefeitura E culmina com a edição de um decreto ou outro ato administrativo pelo prefeito ou a autoridade responsável Depois de editado esse ato administrativo de aposentadoria ou pensão Ele tem um prazo para ser encaminhado ao Tribunal Daí começa uma segunda fase de análise desse ato de aposentadoria e pensão Que é no âmbito do Tribunal de Contas Quanto tempo normalmente se leva para concluir esse processo? É variável? Bem variável? É um tempo variável e como nós, eu tenho orgulho de dizer Fazemos uma análise bem criteriosa da concessão desses benefícios Para se evitar a concessão que o erário pague para quem não tem o direito de gozar desse tipo de benefício Ele é tendente a demorar um pouco para exaurir toda essa análise complexa Nós vamos falar mais claro sobre esse assunto Porque é o nosso objetivo tratar em entrevista sobre previdência social Porque é um recurso muito grande que envolve-se a aposentadoria do servidor público municipal Mas eu vou chamar a sua atenção, telespectador Nós vamos mostrar agora uma reportagem que o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás Recebeu uma homenagem do TCM, acompanhe O Tribunal de Contas dos Municípios prestou homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás Gilberto Marques Filho A iniciativa do conselheiro Sérgio Cardoso A comenda foi reconhecimento ao trabalho prestado às cidades goianas O evento reuniu diversas autoridades Entre elas, o procurador-geral do Ministério Público, Benedito Torres O controlador-geral de Goiânia, Juliano Gomes Representando o prefeito Iris Rezende E o secretário de governo, João Furtado Representando o governador, José Eliton Um presidente que nos honra Com a sua correção Com o acerto de suas decisões E com a sua liderança no Judiciário Goiânia Esta, senhor presidente É uma homenagem mais do que justa Essa homenagem aqui do TCM é mais do que justa, viu presidente? O senhor foi muito feliz em homenagear uma pessoa que realmente tem trabalhado de um turnamento para o estado de Goiás O presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, lembrou a trajetória de mais de 40 anos de magistratura de Gilberto Marques E ressaltou a qualidade do homenageado Uma pessoa que agrega extremamente humanista Então isso faz com que essas duas características que vocês têm Para fazer com que a justiça goiana seja cada vez mais humanista É uma homenagem, eu encaro como está sendo prestado ao Poder Judiciário Goiano O Poder Judiciário Goiano tem procurado estar relacionando com os outros órgãos Nosso estado de Goiás, com o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, com a Assembleia Enfim, nós temos feito um trabalho institucional muito bom Não só essa gestão, como as outras gestões Com o intuito de estar reaproximando de todos os órgãos de importância, capital para o desenvolvimento do nosso estado Muito bem, você acompanhou esta homenagem prestada pelo Tribunal de Contas dos Municípios Ao presidente do Tribunal de Justiça Como o próprio presidente disse É uma homenagem ao TJ Ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Como a gente sempre tem defendido aqui no nosso programa TCM Notícias Que isso faz parte dessa parceria entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios Para levar até você as informações do TCM E a gente também defende, o Tribunal também defende A parceria entre os órgãos institucionais Para que a sociedade tenha cada vez dias melhores A importância é muito grande dessa união entre os poderes para o bem da sociedade Você sabe também, hoje no nosso programa TCM Notícias Nós estamos recebendo Vinícius Santos Chefe de Divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios Falando sobre fiscalização, modernização na avaliação das pensões no Estado de Goiás Como ele já disse aqui no nosso programa São mais de 170, em torno de 170 Estrutura de poder, de concessão de previdência social no nosso Estado O Tribunal de Contas dos Municípios avaliou mais de 4 mil pensões em 2017 Dessas mais de 4 mil, houve irregularidade? Qual é o formato que é encaminhado? Qual é a avaliação, o resultado final desta avaliação Nesses mais de 4 mil pensões em aposentadorias? Vinícius O Tribunal, nessas fiscalizações, essa fiscalização obrigatória que o Tribunal faz Ele se depara corriqueiramente com benefícios concedidos de forma irregular Mas por se tratar de um assunto muito sensível para os servidores públicos Porque nós não estamos lidando apenas com papel Na verdade é uma vida de um servidor público Que se dedicou ao serviço público Então, em regra, ele faz jus àquele benefício Mas, às vezes, algum que outro defeito sanável Nós procuramos mostrar ao gestor responsável a existência desse defeito E o incentivamos a corrigir ainda antes do julgamento Então, a nossa intenção é diminuir a quantidade de julgamentos pela ilegalidade E corrigir esses processos ainda em tramitação É considerável essa ilegalidade ainda dentro do tribunal? A observação pelo próprio tribunal? Qual? Assim, nós, apesar de insistirmos nessa correção Ainda, infelizmente, há gestores que não promovem essas correções Ou essas correções são insanáveis Ou seja, não é possível fazer correção Então, nesse sentido, há sim uma quantidade de julgamentos pela ilegalidade Mas é uma quantidade ínfima se comparado ao universo De aposentadorias e pensões sujeitas a registro pelo tribunal O que o servidor precisa de constar nessas Para requerer essa aposentadoria e pensão? Basicamente, para o servidor fazer jus à percepção de uma aposentadoria e uma pensão Ele tem que preencher os requisitos da lei A Constituição nossa é extensa nesse sentido E ela prevê todas as regras de aposentadoria e as regras para concessão de pensão Então, o servidor, obedecido os critérios contidos na Constituição Ele faz jus ao gosto desse benefício previdenciário Muito bem, olha, nós vamos colocar aqui para você Telespectador do nosso programa TCM Notícias Nós estivemos no Paço Municipal e gravamos uma entrevista com o prefeito Iris Rezende Como ele enxerga o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios? Eu mostro agora para você Eu sou absolutamente pela manutenção dessa corte Que já ao longo dos anos mostrou Que não existisse o Tribunal de Contas dos Municípios As administrações municipais não teriam o desempenho que vem alcançando ao longo dos anos Você acompanhou a entrevista do prefeito Iris Rezende Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco nós estaremos de volta com o programa TCM Notícias Discutindo, entre outros assuntos, a Previdência Social E reportagens também sobre a fiscalização de recursos da educação e saúde no Ministério Público Foi um debate importante que teve no Ministério Público Com a participação do Tribunal de Contas dos Municípios Daqui a pouco nós estamos de volta Ser mãe para mim é estar completa Tem dia que eu tenho que ser mais amiga Tem dia que eu tenho que ser mais protetora Tem dia que eu tenho que ser mais amável Quando você vê aquela carinha, aquele jeitinho ali Costumo falar que a minha melhor amiga tem nove anos de idade Como eu sou mãe de coração, foi realmente um presente de Deus Eu me separei do meu esposo, ela tinha um mês de idade E eu fui à luta A gente só sabe que a mãe da gente está certa quando vem nosso filho falando que a gente está errado Você tem os seus defeitos e eu tenho os meus, né? Mas isso nunca vai atrapalhar o nosso amor Mãe, a senhora me deu a vida e eu dou a vida por você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado muito por nunca ter desistido Por sempre estar ali firme, forte, presente Eu te amo muito O mundo mudou As necessidades mudaram Partido agora é o usuário Atendimento é online Reunião pode ser via chat Autos estão no browser Formulários são eletrônicos Papéis serão eliminados Benefícios para você e para a sociedade Tudo mais rápido Mais seguro e mais prático Como a justiça deve ser PJE na Justiça Eleitoral Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia Nós estamos com informações do Tribunal de Contas dos Municípios Para aproximar cada vez mais o TCM de você, cidadão No final do nosso programa, nós estamos no segundo bloco Nós vamos passar as informações do Tribunal Para que você entre em contato, dê sua sugestão Faça a sua reclamação do município Se houver algum problema Você pode entrar em contato com a ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios E também é claro Se tiver acontecendo alguma coisa boa da gestão na sua cidade Você também pode passar para o Tribunal de Contas dos Municípios Você sabe também que agora nós estamos aqui entrevistando Vinícius Santos Chefe de divisão da Secretaria de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios Falando sobre pensão e aposentadoria de servidor público Que também é importante porque são recursos financeiros pagos por você Que está me acompanhando neste momento Nós estávamos falando de vários temas de modernização Que gostaria que você aprofundasse nisso também Como o Tribunal está modernizando para fiscalizar cada vez mais essas pensões e aposentadorias E os principais pontos de controle do Tribunal, Vinícius, quais são? Então, o Tribunal de Contas avalia basicamente três pontos de controle básicos O primeiro é se o servidor público preenche os requisitos legais Posteriormente, nós verificamos o cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão Então, nós refazemos os cálculos para ver se esses cálculos estão corretos Conforme o ordenamento jurídico E por fim, nós fazemos uma verificação da forma de reajustamento desses benefícios Porque esses benefícios são reajustados ou pela inflação ou pelo Instituto da Paridade Então, o Tribunal verifica em quais hipóteses aplica-se um ou outro Nós estávamos falando aí de problemas que acabam sendo avaliados Quais são, você já disse, algum ponto que é? Eu gostaria de uma forma geral O que tem sido mostrado de irregularidade nesses processos que são pedidos de aposentadoria? Então, nós temos enfrentado muitos problemas na aposentadoria do professor Que é uma aposentadoria especial E a comprovação do tempo de magistério Nós temos enfrentado problemas também na concessão de benefícios de aposentadoria Utilizando vantagens temporárias nos proventos Isso acaba acarretando uma incongruência e prejuízo Porque o servidor, a princípio, não contribuiu sobre aquela vantagem E ele acaba levando ela para a aposentadoria E também temos encontrado muitos problemas, como dito anteriormente Na mudança de cargo durante a atividade do servidor O que é fundamental, esse trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios Como eu já citei aqui no nosso programa Foi dito até pelo Instituto de Previdência de Goiânia Nós estamos pegando como um exemplo Chega a ter uma dívida de 17,8 bilhões de reais É recurso do cidadão Como até mesmo nós vimos na entrevista do presidente Do Tribunal de Contas dos Municípios Conselheiro Joaquim de Castro Que ele disse o seguinte Nós temos que trabalhar para que o cidadão que aposente Ele receba o dinheiro Que ele tenha o direito de receber Claro, nós temos que trabalhar de uma forma criteriosa Fiscalizando de forma criteriosa Mas fazendo com que, obviamente, aqueles que merecem ter a aposentadoria Que tem Porque a pessoa trabalha a vida inteira Para chegar a esse momento de aposentadoria Eu vou perguntar para você daqui a pouco Sobre a modernização do tribunal Com relação à fiscalização das pensões e aposentadorias Mas eu trago uma reportagem para você agora Telespectador do nosso programa TCM Notícias Sobre um debate de fiscalização dos recursos da educação e saúde No Ministério Público Com a participação de auditores do Tribunal de Contas dos Municípios Do presidente e do procurador do tribunal do TCM Acompanhe nesta reportagem O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios Joaquim de Castro O procurador José Gustavo Ataíde E auditores do órgão Participaram do seminário Fiscalização dos Financiamentos da Educação e Saúde Promovido pelo Ministério Público de Goiás A professora da Universidade de Brasília, UNB, Catarina de Almeida Santos Que coordena o Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação Falou sobre ensino de qualidade nos municípios Ela defendeu a aplicação no mínimo de 10% do PIB do país na educação E o trabalho de orientação dos gestores pelos tribunais O que vem de encontro com o que o TCM realiza no Estado Tem muitos gestores aí, a gente sabe, muitos prefeitos, muitos governadores Que tem um papel político, mas eles não tem esse conhecimento técnico Então nós termos os tribunais orientando nesse sentido É muito importante, qualificando, formando esses gestores E as pessoas que compõem esses espaços Especialmente na área da educação e da saúde Para que a gente possa garantir esse direito Que é tão caro e tão importante Para os nossos cidadãos e para o desenvolvimento do país O Tribunal de Contas tem um papel importante nesse aspecto Juntamente com os ramos do Ministério Público Ministério Público Estadual e também Ministério Público de Contas Nós, de nossa parte, temos uma atuação articulada Juntamente com o Ministério Público Para que esses recursos escassos Cheguem mais nos municípios e sejam cada vez melhor aplicados É necessário que os tribunais de contas, de modo geral Possam cada vez mais orientar Dizer ao gestor onde e como ele buscar mais recursos Para ser investido, tanto em saúde e educação Que é uma demanda enorme da sociedade Muito bem, você acompanhou esta reportagem Desse debate também muito importante No Ministério Público de Goiás Com participação do presidente do TCM Conselheiro Joaquim de Castro Do procurador José Gustavo Ataíde E de auditores do TCM Sobre saúde e educação Dois grandes problemas hoje no nosso país Que é investimentos na educação e saúde Sem isso, infelizmente, a nossa sociedade Jamais vai melhorar E você sabe também, nós estamos aqui entrevistando Vinícius Santos, chefe de divisão Da Secretaria de Atos de Pessoal Do Tribunal de Contas dos Municípios Vinícius, nós estamos encerrando a nossa entrevista Hoje no nosso programa TCM Notícias Mas eu gostaria que você dissesse Como o Tribunal está trabalhando Para modernizar a fiscalização de pensões e aposentadorias Então, como eu disse É um número muito grande de processos E hoje esses processos são físicos Ou seja, são papel e analisados manualmente Pelos nossos auditores Só lembrando, 2017 Mais de 4 mil processos analisados Mais de 4 mil processos, exatamente Então o Tribunal está trabalhando Na modernização no sentido Primeiro do processo eletrônico E no segundo momento Na auditoria eletrônica dessas informações Então, junto com a nossa TI Estamos desenvolvendo um sistema Que vai conseguir analisar Automaticamente Várias dessas informações Trazidas pelos nossos juricionados Então, o papel do auditor de controle externo Ele ficará apenas quando houver algum problema mais grave Os outros problemas poderão ser detectados De forma semiautomática Por esse sistema eletrônico de análise Porque uma das dificuldades que tem Que a gente está discutindo A documentação chega no tribunal No momento em que a gente pedir a aposentadoria É diferente de gestão Daquilo que o governo Que os documentos estão chegando mês a mês O tempo todo Quer dizer, para vocês Quando pegam Pegam aquela grande quantidade De documentos Obviamente que Não tem Mas se tivesse Porque o sistema é assim Mas se tivesse uma forma de O servidor a todo momento Mudou de função Encaminha para o tribunal Mudou Conseguiu Tantos anos Alguma coisa assim Manda para o tribunal E vai fazendo Montando o processo Porque um dia Obviamente ele vai Aposentar Então vai ter que apresentar Tudo isso ao tribunal Exatamente Como você disse Esse sistema vai nos permitir Um acompanhamento Muito mais de perto Da vida funcional do servidor Então hoje Muitos dos problemas Eles deságuam Na aposentadoria e na pensão O tribunal só toma conhecimento Desses problemas Na aposentadoria e pensão Mas com esse novo sistema De auditoria eletrônica O acompanhamento Será muito mais de perto Então poderemos corrigir Eventual irregularidade Ainda quando o servidor Estiver em atividade Então vai ser um ganho Muito grande para a sociedade Para o tribunal de contas Para o tribunal Para a sociedade Para o servidor Porque ele ganha tempo Lá no momento Em que ele estiver Na expectativa De receber De começar a se aposentar Às vezes demora Por problemas E vai sanando Ao longo do tempo Vinícius Muito obrigado Por você ter participado Aqui do nosso programa TCM Notícias Como eu sempre digo Nós estamos aqui Para debater O tribunal Mostrar para a sociedade O quanto é importante O tribunal de contas Dos municípios E o trabalho de vocês Muito obrigado Eu que agradeço E a Secretaria de Ação Pessoal agradece A oportunidade Muito obrigado Vinícius Olha, nós estamos Terminando o nosso Programa TCM Notícias Mas eu gostaria De deixar a última Reportagem para você Que é uma homenagem Ao dia das mães Feita pelo Tribunal de contas Dos municípios Claro Talvez você esteja Assistindo o nosso Programa Depois do dia das mães Mas as mães Elas estão Nos nossos corações Todos os dias Você fique também Agora Neste momento Com os contatos Do tribunal de contas Dos municípios Contato com a gente Dê sugestão Ouvidoria O site Twitter Tudo isso aí Passando na sua tela Para que você Acompanhe o nosso trabalho Nas redes sociais Como eu disse Você vai ficar agora Com a nossa última reportagem Na próxima semana Nós estaremos de volta Com mais um programa TCM Notícias Até lá O Tribunal de contas Dos municípios Realizou o evento Em comemoração Ao dia das mães A abertura Contou com a participação Do coral Em cantos de Goiás Do próprio TCM A conselheira Maria Tereza Garrido Santos Falou em nome dos conselheiros Lembre-se que a mãe Nós estamos aqui homenageando hoje Maria, mãe de Jesus Ela deu esse ensinamento Ela deu essa ordem Obedeça a Jesus Faça tudo o que Ele gostou Que Deus nos abençoe Grandioso O evento foi organizado Pela Superintendência De Administração Geral E Divisão de Recursos Humanos Com o apoio Do Sindicato dos Servidores A fisioterapeuta Dermatofuncional Joaline Rebeca Borges Fez palestra Para os funcionários O Tribunal Realiza eventos Comemorativos Como forma de integração Com o apoio TV Assembleia. Informação com credibilidade. TV Assembleia. Informação com credibilidade.